Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 28 de outubro, festa de São Simão e São Judas Apóstolos. Nesta manhã, iniciamos o nosso diário, escutando alguns testemunhos concretos da ação de Deus no nosso meio. Bom dia a todos, somos Roberta e Juliana, coordenadoras da equipe Santo Antônio de Pádua. Em Roncalia, em 21 e 22 de outubro, realizamos o RUA. Os membros da equipe eram 21, 18 os cursistas. O clima do RUA foi sereno, cada membro ajudado sustentava o outro e isso se sentiu em sala. Agora, partilhamos algumas experiências. Pedi para ser curada, sinto-me curada. Vim com a cabeça cheia devido aos meus problemas. Depois ouvi a história de vocês e me dei conta de que todos os problemas podem ser enfrentados com um espírito diferente. Estava cético ao vir aqui. Acreditava que bastassem os meus momentos de silêncio, mas começarei a saciar-me somente de Jesus. Tinha muito medo, me bloqueei, mas agora entendi que os meus medos podem ser superados. Tchau, um abraço a todos. Obrigada, senhoras e senhores. Obrigada, senhoras e senhores. Coordenadores da equipe São José de Anchieta de Ferrara. Nos dias 21 e 22 de outubro, aconteceu nosso quarto RUA. Participaram 13 cursistas, 15 pessoas da equipe, ajudados pelos anjos e por membros da equipe de Bolonha. O Espírito Santo agiu e daí nasceram, sobretudo graças à incessante oração, os sorrisos nos rostos dos cursistas. Repassamos agora duas fichas de impressão. Quando cheguei, tinha dentro de mim muita raiva, não me sentia tranquila. Mas pouco a pouco, esses sentimentos desapareceram do meu coração. Sinto-me muito tranquila, forte e sei que não estou só. Uma outra. Esses dois dias me trouxeram um sentimento de paz interior e de comunhão com os outros. Dividir com outras pessoas essa experiência foi uma emoção forte, um rio de diversas emoções entre elas. Isto é para mim. Um abraço fraterno. Tchau a todos. Paz e alegria. Paz e alegria a todos. Eu sou a Maiara do Renato. Eu sou o Renato da Maiara. Nós somos a Fraternidade Padre Pio de Itatiba. Tivemos nosso canal agora nos dias 21 e 22 de outubro, onde tivemos 34 cursistas e mais 36 pessoas de equipe de trabalho, contando com a ajuda da Fraternidade Nossa Senhora da Penha. Nosso encontro foi realizado com muita benção e muita graça, onde podemos ver a união e a força de todos trabalhando juntos. Em uma das fichas de impressão, um dos participantes conta que chegou com seu casamento quase destruído e, depois de três anos de casado, pela primeira vez conseguiu dormir com seu coração em paz. Outro participante chegou no canal dizendo que tínhamos conseguido um milagre, porque seu marido foi sem que ela insistisse. E no final, testemunhou agradecendo pela gente não ter desistido de convidá-lo, mesmo ele dizendo não sempre. Paz e alegria a todos. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje a liturgia nos convida a meditar a Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 19 a 22. Com esses maravilhosos exemplos, São Paulo nos explica que somos o corpo místico de Cristo, nossa cabeça. Cada um de nós é uma pedra viva da casa de Deus. Somos realmente a igreja de Deus. Na nossa comunhão, mora o Santo dos Santos, o Deus Eterno. É bom ter sempre clara essa consciência, porque sem você, a igreja de Deus fica esburacada. E se muitas pedras vão embora, ela pode até desmoronar. Irmãos, já não sois mais estrangeiros, nem migrantes, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo do Senhor. E vós também sois integrados nesta construção, para vos tornar-lhes moradas de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor Graças a Deus Irmãos, hoje a palavra compara cada um de nós a uma pedra viva do edifício de Cristo, que tem por fundamento os apóstolos. Cada um de nós é integrado neste edifício, ou seja, faz parte integrante deste edifício, constitui uma pedra da igreja. É uma pequena pedra desta grande casa, como fala nosso Papa Francisco. Certamente, nós não nos sentimos rocha, mas apenas pequenas pedras. Entretanto, nenhuma pedra pequena é inútil. Antes, pelo contrário, nas mãos de Jesus, a menor pedra se torna preciosa, porque ele a recolhe, a guarda com grande ternura, a trabalha com o seu espírito e a coloca no seu lugar certo, que ele desde sempre pensou e onde pode ser mais útil para toda a construção. Cada um de nós é uma pequena pedra, mas nas mãos de Jesus participa da construção da igreja. Todos nós, por menores que sejamos, nos tornamos pedras vivas, porque quando Jesus pega você como pedra, você pertence a Jesus e Jesus te torna vivo, te torna uma pedra viva, cheia de vida, repleta de vida de Espírito Santo, repleta do seu amor. Assim, temos um lugar e uma missão na igreja. Ela é a comunidade de vida feita de tantas pedras, todas diferentes, que formam o único edifício no sinal da fraternidade e da comunhão. Assim termina o nosso Papa Francisco. Irmãos, é necessário que cada um de nós tenha essa consciência. Sou importante. Sem mim, a igreja fica esburacada, igual a um prédio metralhado durante a guerra. Se muitos definham, a parede pode até cair. Esse templo maravilhoso pode até cair e ficar somente o alicerce, que é Cristo. Mas o que faz um alicerce sem a construção que está em cima? Parece uma daquelas casas antigas, que os arqueólogos encontram nas suas escavações. Não permitamos que a igreja se reduza a um resto arqueológico coberto de barro, que ninguém vê. A beleza da igreja hoje depende de você. Jesus depende de você, para mostrar a sua beleza e o seu esplendor. Se você permanecer firme, igual a uma pedra, se você permanecer forte e inabalável, igual a uma pedra, então a igreja ser grá forte e bela, acolhedora, cativante, também graças a você. Irmão, não sei se você já pensou dessa maneira, mas vale a pena, hoje, que cada um de nós repita a si mesmo, eu sou uma pedra da igreja, eu constituo a igreja. Jesus precisa de mim, e eu preciso muito dele. Somente juntos somos a igreja que ele sonha. Pare um minuto e pense, o que significa hoje, na minha situação, ser uma pedra inabalável da igreja de Jesus? Música 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 Precisamos passar da atitude do eu gosto, gosto de cantar, gosto de louvar, gosto de ficar com o meu Jesus, ele me consola. A atitude, eu trabalho, eu ajudo Jesus, eu fecho com Jesus, como falam os nossos irmãos, faço parte do exército de Jesus. Música Não se trata de perder a primeira atitude do eu gosto, mas somente de acrescentar a segunda. Pense, por exemplo, na fidelidade de uma pedra. Ela permanece firme até depois de milhares de anos, como a arqueologia mostra. A pedra não foge, se uma guerra estourar, a pedra não teme o vento e a chuva, se for bem firme, ela não teme nem o terremoto. A pedra não é volúvel, não fala, tenho vontade e fico, não estou mais afim e vou embora. A pedra permanece. No seu silêncio, as pedras de uma igreja estão sempre adorando, porque protegem o sacrário que está dentro. Quanto deveríamos, irmãos, aprender das pedras, como dizia São Francisco? No silêncio, imóveis, elas estão sempre louvando a Deus, com sua simples existência. Vamos agora ler novamente a leitura de São Paulo, que mostra claramente a parte ativa de cada um de nós na construção da igreja. Irmãos, já não sois mais estrangeiros, nem migrantes, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo do Senhor. E vós também sois integrados nesta construção para vos tornar desmoradas de Deus pelo Espírito. Vamos agora parar um pouco e escrever as frases que mais tocam o nosso coração. Música 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 Estamos prontos neste momento para escolher o nosso propósito que nos ajude a permanecer firmes e inabaláveis na construção da igreja. Música Música Vamos dedicar mais um momento para pensar em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Música 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 Pedras vivas da igreja de Deus Paz e alegria a todos Firme e inabalável Paz e alegria a todos Música 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 No coração da igreja de Deus No coração da igreja quero me consagrar No coração da igreja No coração da igreja quero me dissolver No coração da igreja vou ser pobre Senhor No coração da igreja No coração da igreja vou ser pobre Senhor Adorar a igreja Adorar a igreja Adorar a Eucaristia Com única razão de viver Adorar a igreja No coração da igreja No coração da igreja quero me consagrar No coração da igreja quero ser o amor No coração da igreja No coração da igreja vou ser pobre Senhor No coração da igreja No coração da igreja No coração da igreja quero me consagrar No coração da igreja quero me dissolver No coração da igreja quero me consagrar No coração da igreja Quero ser o amor No coração da igreja No coração da igreja quero me consagrar No coração da igreja No coração da igreja quero me consagrar No coração da igreja quero me consagrar No coração da igreja quero me consagrar No coração da igreja willen No coração da igreja quero me consagrar No coração da igreja E aí